Quantas noites lindas esse amor viveu E no seu abraço o dia amanheceu Quantos compromissos eu perdoa hora Mais um beijo, roupas jogadas no chão Se um abraço forte bate coração Hoje uma saudade que não tem mais fim Se a minha vida é a sua vida Estamos separados, não vejo sair Ora é tão difícil ficar sem você Até o seu perfume está na minha roupa Se alguém falar seu nome a alma fica louca Se amar é meu destino só amo você Te amo Te amo, te amo, te amo Está escrito nas estrelas Que eu não sei viver sem você Te amo, te amo, te amo Está escrito nas estrelas Que eu não sou nada sem você Se a minha vida é a sua vida Estamos separados, não vejo sair Ora é tão difícil ficar sem você Até o seu perfume está na minha roupa Se alguém falar seu nome a alma fica louca Se amar é meu destino só amo você Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Está escrito nas estrelas Que eu não sei viver sem você Te amo, te amo, te amo, te amo Está escrito nas estrelas Que eu não sou nada sem você Te amo, te amo, te amo, te amo Está escrito nas estrelas Que eu não sou nada sem você Foram tantas indiretas Que eu nem percebi E o amor da minha vida Sempre esteve aqui Quem ouvia as minhas queixas Nunca me dizia não Nunca disse que eu estava no seu coração Me olhava de um jeito Mas se controlava E eu sabia que em vazio O seu coração estava Dividimos confidências E até alguns segredos Tive o seu coração Na ponta dos meus dedos Eu perdi a chance De ser feliz Eu perdi você Não foi porque eu quis De todos os abraços Que eu ganhei De alguma forma Pra sempre O ardei Me olhava de um jeito Mas se controlava Eu perdi a chance Eu perdi a chance E eu sabia que em vazio Não foi porque eu quis De todos os abraços Que eu ganhei De alguma forma De alguma forma Pra sempre Pra sempre Guardei Eu perdi a chance Seu amor Guardei 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 São tantas coisas Só nós sabemos O que envolve o sentido O nosso amor está magoado Mas eu tento Dar vida a minha vida Que entreguei em suas mãos Nossos momentos Nossos momentos As nossas brigas Nosso louco juramento E este medo De perder você Que amo Me faz tão fria Indiferente As situações Vou confessar Renunciei Você de tanto Louco amor Mesmo morrendo Sufoquei A minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não acredito Que conheci você A caso do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs No meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você São tantas coisas Temos até plateia Contra e a favor Apostadores Da nossa grande dor Metade amigo Que aplaude E nos devora Só mesmo o amor De corpo e alma Pra vencer esta batalha Seguirmos juntos Pra quebrar esta muralha E receber das mãos divinas O troféu do amor Vou confessar Vou confessar Renunciei Você de tanto Louco amor Mesmo morrendo Sufoguei A minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não acredito Não acredito Que conheci você A caso do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs No meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você Tô bebendo mais Que eu falar Mesmo Tento esquecer Mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando Por isso Ela fez Enquanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desse outra Pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão Sem dono Ai, 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 ai Destramenta Essa solidão Perdido Sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação Bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais Que eu falar mesmo Tento esquecer Mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando Por isso Ela fez Enquanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desse outra Pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão Sem dono Feito um cão Sem dono Ai, 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 ai Destramenta Essa solidão Perdido Sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação Bebe essa Conigo Saideira da solidão Não entendo Por que não me fala E tiras a cara Cada vez que eu passo Junto a ti Não entendo Todo esse veneno Que pura espalha Quando tem conversa Sobre mim Por que Tu sente tanto Rancor Por um homem Que te amava E te queria E tu deixaste Diz Fala Tudo por favor Que mal te fiz Eu Pra me tratar Assim como Um parrado Um vagabundo Um pobre coitado Já não bastava Ter matado O nosso amor Que mal te fiz Eu Pra tu Depois de me tirar A vida E quer me ver Crucificado Ainda Não te Bastava a dor Que o teu Adeus Deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz Por que Tu sente tanto Rancor Por um homem Que te amava E te queria E tu deixaste Diz Fala Tudo por favor Que mal te fiz Eu Pra me tratar Assim como Um parrado Um vagabundo Um pobre coitado Já não bastava Ter matado O nosso amor Que mal te fiz Eu Tanto depois De me tirar A vida E quer me ver Crucificado Ainda Não te Bastava a dor Que o teu Adeus Deixou Te peço Por Deus Diga que mal Te fiz Eu Que mal te fiz Eu Pra me tratar Assim como Um parrafo Um vagabundo Um pobre Coitado Já não Já não Bastava Ter matado Nosso amor Que mal Te fiz Eu Pra tu Depois De me tirar A vida E quer me ver Crucificado Ainda Não te Bastava A dor Que o teu Adeus Deixou Te peço Te peço Diga que mal Te fiz Te peço Por Deus Diga que mal Te fiz Eu Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor Não implora Porque homem Não chora E não pede Perdão E não pede Perdão Você foi a culpada Desse amor Se acabar Você é quem Destruiu A minha vida Você é quem Machucou Meu coração Me fez chorar E me deixou Num beco Sem saída Estou indo Embora Agora Por favor Não implora Porque homem Não chora Estou indo Embora Agora A mala já está lá fora Porque homem Porque homem Não chora Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor Por favor Não implora Porque homem Não chora E não pede E não pede Perdão Você foi a culpa Você foi a culpada Desse amor Se acabar Você foi a culpa 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 Eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente E parei Parei Vencei Vencei Busquei Um novo amor Achei Gostei E amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou E a dor que você me causou E a dor que você me causou O meu novo amor curou Alguém já me falou Que você pensa em mim e até chora de amor Lembrando o nosso fim, isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente, eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão deixou meu coração carente Parei, pensei, busquei um novo amor Achei, gostei e amei que todo mal passou E a dor que você me causou, o meu coração chorou A dor que você me causou, o meu novo amor Parei, pensei, busquei um novo amor Achei, gostei e amei que todo mal passou E a dor que você me causou, o meu coração chorou A dor que você me causou, o meu novo amor curou A dor que você me causou, o meu coração chorou A dor que você me causou, o meu novo amor curou A dor que você me causou, o meu novo amor curou